Olá, muito boa tarde a você que está nos acompanhando a partir de agora na tela da Band, é três horas mais trinta e três minutos. E a gente está começando o programa de hoje, a gente já abre o programa de hoje falando de um vídeo que foi encaminhado por um telespectador pelo nosso WhatsApp. 9904-9904, que você também pode participar. Ele foi feito na BR-101 em Biguassu. Pode rodar o vídeo. O motorista, ele segue pela marginal da BR-101 no sentido São José. E bem no acostamento da BR, um veículo da Autopista Litoral Sul. Você viu ali na imagem um veículo da Autopista Litoral Sul. Na cena rápida, passa despercebido. Mas se nós passarmos a cena devagar ou pararmos a imagem, como você pode ver aí, É possível observar que o funcionário da Autopista Litoral Sul está sentado ali entre a BR-101 e a marginal da rodovia com um radar na mão, o chamado secador de cabelo ou a pistola, que é um radar utilizado pelas polícias para flagrar os motoristas que estão conduzindo o veículo acima da velocidade. Pois bem, a pergunta que foi feita pelo telespectador é, por que esse funcionário está com um radar de velocidade? Ele estaria fazendo um estudo para a Autopista, ou uma possível modificação do trajeto da pista? Ou ele estaria multando os veículos acima da velocidade? Bem, se for para multar, acredito que não seja a função dele, já que isso compete somente à Polícia Rodoviária Federal, que tem a determinação legal para autuar os veículos que trafegam na rodovia. Então, está aí a imagem, que é clara, o veículo da Autopista Litoral Sul no acostamento da via principal. Entre a marginal e a via principal, no canteiro, está o funcionário sentado ali, escondidinho, com um radar na mão. Vê que o motorista passa, ele faz o retorno, volta e está aí a imagem. E a gente para a imagem, dá para ver literalmente ali o funcionário sentadinho com o radar na mão. Pois bem, nós entramos em contato com a Polícia Rodoviária Federal, e a Polícia Rodoviária Federal nos informou de desconhecer, nesse momento, o que estaria sendo feito pelo funcionário da Autopista Litoral Sul. Mas nos pediu que entrássemos em contato com a Autopista Litoral Sul. Mas a Polícia Rodoviária Federal informou que compete apenas a eles fiscalizar dessa forma nas rodovias federais. Pois bem, a Autopista Litoral Sul também se respondeu, e eles nos informaram, que eles estão fazendo um estudo de velocidade no local. Isso acontece todos os anos e em vários pontos da rodovia. E nesse final de semana, quando esse vídeo foi gravado, foi feito na região aqui de Imbiguaçu e São José. Os motoristas não estão sendo multados. Esse vídeo e esse estudo serve para que a Autopista planeje as ações de melhoria nas rodovias, e principalmente detectar os locais onde os motoristas desrespeitam o limite de velocidade, o que pode vir a causar acidentes. E nesse caso, planejar também estratégias de socorro. Então tá aí a explicação, nós recebemos o vídeo, fomos atrás da resposta para saber se o funcionário estaria multando ou não, e tá aí a resposta da Autopista Litoral Sul. Isso não está acontecendo. Eu imaginei que fosse isso, porque eu me recordo muito bem, nessa curva onde esse funcionário está, fica próximo ao Petri. E ali acontece muito acidente por causa da serração, durante a madrugada, após as 4, 5 da manhã, e eu já gravei um acidente ali, envolvendo uma carreta, um cimento, que o motorista se perdeu nessa curva e veio parar do lado de cá. Então imaginei que fosse exatamente mais por um estudo, mas a gente foi atrás da resposta, ali é o Biguassu, a entrada do município, para quem vem em direção a São José, e o funcionário estava ali. A gente para a imagem e é possível flagrar com toda certeza que ele está com o radar na mão, e a resposta está aí, tá bom? Para os motoristas que tinham dúvida. E falando aí daqui da região da Grande Florianópolis, Em governador Celso Ramos, foi divulgado esta semana que o município espera cobrar um pedágio, um valor pela entrada de turistas no município. E a gente foi em busca da legislação para saber, porque o artigo 5º da Constituição estabelece, que o cidadão tem direito de ir e vir. Aí existem alguns critérios que, dentro da jurisprudência e que já foi votado pelo STF, abre precedentes, como a cobrança dos pedágios nas rodovias, que é cobrado porque é concedido a estas empresas, como no caso a autopista, o direito temporário, por um prazo determinado, da cobrança desse pedágio para a conservação da via. Mas, na cobrança para os municípios, ainda não há um embasamento legal, ou seja, não há ainda uma votação falando se é ou não inconstitucional a cobrança desse pedágio. Como, por exemplo, acontece no município de Bombinhas, onde o Supremo ainda não decidiu. Porque a lei é clara, o cidadão tem direito de ir e vir livre nos municípios, estados e em todo o território federal brasileiro. Mas, os municípios cobraram essa taxa. É legal? Pois bem, nós estamos na linha com o prefeito de governador Celso Ramos, prefeito Juliano. Boa tarde, tudo bem, prefeito? Boa tarde. Prefeito, eu entendo a necessidade da cobrança do município dessa taxa, porque, como conheço o governador Celso Ramos, sei que hoje vocês devem ter em torno de 16 mil habitantes. Fazem um planejamento anual para os gastos do município com esses 16 mil habitantes. Mas chega a temporada com umas 40 praias, se não me engano, que possui o governador Celso Ramos, o número da população nos finais de semana pode chegar a 100 mil. Então, há necessidade de se planejar uma aquisição de recursos para investimentos que possam garantir não só a bauneabilidade dessas praias, como também saneamento e infraestrutura. Seria essa a justificativa, prefeito? Não só essas, como também atender as demandas judiciais que o governador Celso Ramos vem sofrendo ao longo dos anos. Para você ter uma ideia, fruto de uma dessas determinações de 2008, nós tivemos que cercar a orla do canto direito da Praia de Palmas, bem como fazer passarela, bem como recuperar toda a área de restrita, e para isso nós, se na justiça, se está com a placa, se está com a banheira, condições de uso, e entre outras ações. Então, quer dizer, essa taxa nada mais é do que atender também determinações e demandas judiciais que o município, há alguns anos, tem que sofrer. Mas o senhor já deve prever, prefeito, que vão chover ações e até mesmo medidas, considerando inconstitucional essa cobrança por parte do município, o que eu já acredito que deva ser aprovado. Porque, se eu não me engano, houve uma outra... Uma outra... Como é que eu posso dizer? Um outro projeto como esse, que na época acabou não sendo aprovado, por causa da inconstitucionalidade de quem apresentou. Mas agora, provavelmente, deve ser aprovado. Como é que o senhor prevê essa discussão de forma jurídica daqui pra frente? Bom, Matheus, eu tenho dito o seguinte, a responsabilidade da administração pública não é só minha. A administração pública tem como responsável todos os gestores comuns do mundo. E o Ministério Público também terá suas ponderações. Há já visto que o governador Sorran é atingida por duas reservas ecológicas. A APA do Anato Mirim está, por sempre, inserida dentro do governador Salsamos. É verdade. Que é o conhecido da País dos Golfinhos. Exato. E do lado norte, nós temos... Ou seja, eu preciso atender não só as demandas judiciais, como ao longo dos nossos meses. Eu tenho que esperar... Prefeito, prefeito, onde o senhor está aí, está dando uma pequena falha. O senhor deve estar no telefone celular. Tenta, talvez, não se mexer ou ficar num local melhor pra evitar falhar. Pode ser? Pode ser. Eu estou na Assembleia, irmão. É, por isso. Eu acho que no local que o senhor está aí, nós estamos tendo um pouco de dificuldade. Até quando o senhor foi falar qual é o lado norte dessa divisa que o senhor tem, dessa área de preservação, não deu pra entender o que se tem do lado norte? É, não está difícil esse contato, até pelo local em que está o prefeito. Hã? Não, o prefeito. O prefeito está me ouvindo agora, prefeito? Não, só. Tá. Vamos, antes, enquanto a gente tenta melhorar essa condição, roda pra gente o VT que fala dessa lei. Pode rodar. Está em tramitação na Câmara de Vereadores de Governador Celso Ramos um projeto de lei que tem como interesse implantar uma taxa para turistas entrarem na cidade, localizada na Grande Florianópolis. Caso seja aprovado, o valor será cobrado durante o ano inteiro. A cidade hoje tem 16 mil habitantes e possui mais de 40 praias, que são procuradas por mais de 100 mil visitantes durante a temporada de verão. Segundo a Prefeitura de Governador Celso Ramos, o projeto que tramita na Câmara prevê a instalação de câmeras de monitoramento e estruturas de cobrança nas duas entradas da cidade. Os valores das taxas devem variar entre 10 e 150 reais, dependendo o tamanho do veículo. Eu vou pedir pra Bruna pra que a gente tente o contato com o prefeito mais uma vez, e eu vou tocar o programa pra frente, mas a minha principal pergunta é, de quem vai ser cobrado? São pessoas de fora do Estado, de fora do município, são pessoas que não possuem imóvel, quem é da Grande Florianópolis, quem é do Norte do Estado, como vai ser essa cobrança? Que eu acho que todo mundo quer saber, e a gente precisa dessa resposta, tá certo? Vamos direto a Clima Terra com o Ronaldo Coutinho, saber da previsão do tempo, porque o tempo já mudou, e hoje quem saiu de casa acabou se deparando com temperaturas bem mais amenas do que vinha acontecendo nos últimos dias. Ronaldo Coutinho, boa tarde. Boa tarde, Nário. Ronaldo, como é que fica o tempo pra essa quinta, e já antecipando as sexta e final de semana? É, hoje amanheceu com 3 graus em São Joaquim, no tema, no Morro das Torres, cheada bem fraca, e na capital ficou entre 16 e 18 graus com vento, dando uma sensação de frio, não vendo? Caiu aí pra mim, eu não sei se é só aqui no estúdio, não sei se no ar, ou a voz do Ronaldo Coutinho tá saindo, deixa eu, segura aí Coutinho, segura aí, porque eu fiquei sem o seu retorno aqui, vamos ver se o pessoal, pessoal, já chamo o Ronaldo Coutinho ali, pra gente ter um retorno melhor do Ronaldo Coutinho, pra que a gente possa falar com o Ronaldo Coutinho, vamos já tentar falar, mas antes deixa eu falar pra você de um assunto, que olha, já falamos, mas há pedidos, vamos repetir, as grávidas já podem se cadastrar para o transporte gratuito na capital, atenção gestantes, residentes em Florianópolis, vocês já podem se cadastrar e realizar o cadastro para receber as 22 passagens de ônibus gratuitamente, tornando possível as consultas médicas durante a gravidez, as regras e os procedimentos foram publicados no Diário Oficial do dia 7 de outubro, então, já há quase um mês, através de um decreto que regulamenta a lei complementar, que autoriza nesse caso, as grávidas, a gratuidade, a usuária, ela deve comparecer à Secretaria de Mobilidade Urbana, que fica localizada na rua Conselheiro Mafra, número 656, número 10 ali no 656, no décimo andar, tá bom? Bem no centro, é no antigo prédio da Prefeitura, para ter direito ao benefício, ela deve levar o documento de identificação com foto, o comprovante, e não se pode esquecer do comprovante de residência, e do atestado de gravidez, e o cartão cidadão, de propriedade da beneficiada, e com isso, ela vai obter a isenção dos créditos, tá certo? Só lembrando, que não é necessário, que essa gestante comprove baixa renda, para ter esse direito. O horário de atendimento vai ser de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h. Prefeito Juliano, está novamente na linha conosco, vamos tentar mais uma vez, falar com o prefeito. Prefeito, eu dizia aqui antes, quando a gente ia restabelecer o contato com o senhor, como vai ser essa cobrança? De quem vai ser cobrado? Pode se agradecer para a gente? Claro, imagina, essa cobrança, só será feita das pessoas, que não tem propriedade, em Governador Salso Ramos, que não são moradores lá. Ou seja, todos aqueles que tem propriedade, em Governador Salso Ramos, que tem propriedade lá, serão isentos. Inclusive, toda a parte de abastecimento, do comércio local. Então, não existe prejuízo algum, aos moradores, ou aos detentores, de propriedade na cidade. Muito pelo contrário. A ideia, além de fazer com que, a preservação, seja da melhor forma possível, a manutenção da rodovia, a implantação de sistema, de placas, enfim, é fazer com que o município, também receba, uma segurança a mais. Para você ter uma ideia, Governador Salso Ramos, hoje, a delegacia, a partir das 18 horas, está fechada. Exato. E, a polícia militar, com três homens, tirando serviço diário. Então, ou seja, nós temos 100 quilômetros, de extensão, para uma guarnição, estar trabalhando. Prefeito. É, meramente, é humanamente impossível. Essa cobrança, vai funcionar de que forma? O cidadão, que vai passar o final de semana, e vai ficar mais de duas horas nas praias do município, pagaria uma taxa que tem validade de que? 24 horas, 12 horas? 24 horas. É idêntica, igual a Bombinhas. É igual a Fernando Noronha, é igual a Ilhabela, é igual a qualquer outro local do país, que cobra esse tipo de taxa. Então, o governador Salsor Ramos, não é nada, além do que já está implantado, em determinadas regiões. É bom lembrar, prefeito, é bom lembrar, que a cobrança, em Fernando de Noronha, se deve, por uma determinação legal, por ser uma área de preservação marinha ambiental. Então, se difere um pouco, porque não é tratada como município, e sim um distrito, assim como no Distrito Federal. E a segunda, que em Bombinhas, essa discussão ainda não foi votada pelo STF, que vem discutindo a inconstitucionalidade dessa cobrança. Eu, mais uma vez, estou dizendo, não estou aqui, não estou aqui querendo dizer que essa cobrança é legal, até defendo, porque o município que tem 16 mil habitantes, não pode arcar com tanto custo. Então, você me ajuda mais ainda, porque a APA, Donhato Mirim, ou seja, a Bahia dos Golfinhos, como é conhecida, como é explorada, por todo o turismo náutico da Grande Florianópolis, pertence ao governador Salsor Ramos. E merece, então, que se haja... Toda, toda a degradação que existe lá, quem paga, quem arca com o ônus, é governador Salsor Ramos. Então, ou seja, há um embasamento legal, que faz com que o município tenha, aí, subsídios, para que haja a cobrança. Qual o valor que seria cobrado, prefeito? 10 reais moto, 25 carro, 35 van micro-ônibus, 50 para micro-ônibus, e 100 caminhão, e 150 ônibus. Uau! 10 reais moto. 10 reais moto. Tá certo, então. Sabe quantos carros, sabe quantos carros foram roubados, na última temporada, na praia do governador Salsor Ramos? Olha, eu não tenho ideia, mas acredito que tenha sido muito. Pede, pede para a polícia militar se fornecer. Sabe quantos carros foram roubados, na praia, que as pessoas iam para lá, desfrutavam do dia, e ao longo do dia, levavam os carrinhos do turista embora? Ah. Pergunta para a polícia militar, que eles vão te dizer. Eles não vão, não vão, não vão, prefeito. Pois é, então, ou seja, além de nós estarmos, taxa para preservação, para dar condições, não só aos moradores, mas aos turistas também, de alguma forma, a gente inibe, com que essas pessoas, que vão para lá curtir o dia, e ao longo do período, acabam arrombando, quebrando o para-brisa, quebrando o retrovisor, roubando o veículo, tentem duas vezes, para ir para governador Salsor Ramos, também, para ter algum tipo de delito. É, e eu comentando com o senhor, o senhor me deu uma resposta, que me fez repensar, em outra situação. Isso abre todo o precedente, para que Florianópolis, também cobre a entrada, daqueles que passam a ponte, em direção à ilha. Bom, veja bem, o que que... Isso acaba levando, é uma coisa que leva a outra, que leva a outra. Não, mas vamos lá, Florianópolis, tem todo o direito de cobrar, para os acessos, que vão para isso, já teve uma discussão. É? Eu não posso, é cobrar, por exemplo, os funcionários, as pessoas que trabalham, em governador Salsor Ramos, são isentas. Então, as pessoas que trabalhariam, em Florianópolis, também teriam que ser isentas. Exatamente. Então, isso está previsto em lei. as pessoas que trabalham na cidade, também são isentas. Só acredito... Mas eles vão comprovar... O senhor acredita, o senhor acredita que a aprovação desse decreto aconteça até agora, no mês de novembro? Bom, não é decreto, é um projeto de lei. Um projeto de lei, perdão. Eu acredito, tenho conversado com os vereadores, tenho pedido para que eles tenham... Aliás, eles vivem, assim como eu vivo, a situação diária da cidade, e eu tenho dito a todas as emissoras, se você me apresentar um município, do tamanho de governador Salsor Ramos, com a responsabilidade dele, do tamanho de governador Salsor Ramos, que esteja em condições financeiras, de manter, ao longo dos 12 meses, a sua infraestrutura, e ainda dar uma condição diferenciada aos turistas que vão visitar, me diz qual é a cidade que eu quero ir para lá também aprender um pouco. Não, e eu concordo com o senhor, foi o que eu falei antes, o município tem 16 mil habitantes apenas, mas na temporada, nos finais de semana, chega a 100 mil, e não há recursos. Só para registrar nada, para você ter uma ideia, eu quando assumi governador Salsor Ramos, o nosso IDEB era de 3,6, hoje é de 6,3, nós somos o IDEB que mais cresceu na Grande Florianópolis. Prefeito, quando eu assumi, nós conquistamos o Bandeira Azul para Palmas, e vamos implantar, levantar o Bandeira Azul para a Praia das Caravelas desse ano também. Nós vamos fazer o seguinte, vamos combinar, eu vou pedir para a Bruna já deixar o telefone do senhor aí, vamos combinar para uma visita do senhor aqui nos estúdios, para a gente ficar um programa inteiro debatendo isso, e falando do município, está bom? Estou à sua disposição. Forte abraço, meu irmão. Boa tarde. É uma discussão, e assim, tem subsídios que justifiquem a cobrança, né? Porque vai cobrar, e o direito de ele vir? É, mas e o município que arrecada pouco, e tem que dar muito, principalmente na temporada, como é que fica? Hã? Tá o seguinte, vamos lá, porque você já parou para pensar, que faltam só dois meses, para começar a temporada de 2016, e principalmente, porque nós já estamos chegando no Natal, final do ano, as festas de Réveillon, as festas em janeiro, e aí, como é que está o seu sorriso, hein? Como é que está aquela sua, a cada dentário, para não dizer a sua dentadura, a sua ponte imóvel, está incomodando? Fica com vergonha? Coloca a mão na boca na hora de sorrir? Então, acabe agora mesmo com esse sofrimento. Chega de sofrer, e principalmente, dê o seu melhor sorriso, agora, no final de ano, nas festas de Natal e Ano Novo, faça agora mesmo, a avaliação da Oralcim, é a rede de clínicas número um, em clandestentários do Brasil, e você vai conquistar um novo sorriso, e eu digo com toda tranquilidade, a Oralcim tem profissionais capacitados, tecnologia de primeira, infraestrutura moderna, e o melhor, recebe você e sua família com carinho e respeito, que faz toda a diferença, então não perca mais tempo andando por aí, conquiste agora mesmo o novo sorriso, 3-3-0-4-2-4-0-0, vou repetir, 3-3-0-4-2-4-0-0, Oralcim tem dois endereços, no centro de Florianópolis, e a nova clínica em Palhoça, ânclo moderna, e pronta para atender você, então não perca tempo, dá tempo ainda de ter o seu sorriso de volta, 3-3-0-4-2-4-0-0, conquiste um novo sorriso no ano novo, no ano que se inicia, Oralcim é a sua referência em Infantes Dentários. Pessoal, 13 horas e 54 minutos, a seguir nós vamos mostrar, aliás, pessoal, vamos rapidinho para o intervalo comercial, e na sequência a gente volta com mais informações, definindo aí o que nós vamos colocar no próximo bloco, que eu acabei me estendendo com o prefeito Juliano, a gente volta na sequência com mais Repórter Bande para você. E agora deixa eu falar para você do Camelódromo Florianópolis, o Camelódromo Floripa Center, você já sabe, são 125 lojas, num ambiente climatizado, câmeras de segurança, bicicletário, e todo acesso para portador de necessidades especiais, então não perca tempo andando por aí, vai direto ao Camelódromo Florianópolis, ao lado do Ticei, em frente ao Ticei, ao lado do mercado público, confira só o site do Camelódromo, para ver se não tem tudo que você precisa para você, e para a sua família, nos presentes de Natal e fim de ano, roda aí. O Camelódromo Floripa Center está na web, agora você fica por dentro de todas as notícias e oportunidades, do Camelódromo de Florianópolis, o Camelódromo Floripa Center, conta com 125 lojas, ambiente climatizado, câmeras de segurança, bicicletário e acesso para cadeirantes, então não perca mais tempo, o Camelódromo Floripa Center está localizado ao lado de CEM, terminal de integração do centro de Florianópolis, não perca mais tempo, venha para cá, www.camelódromoflorianópolis.com.br Então passe agora mesmo, o Camelódromo Florianópolis, bem no centro da capital, deixa eu voltar agora com o Ronaldo Coutinho, que eu não sei o que aconteceu, mas eu perdi o seu retorno aqui, meu irmão, enquanto você falava do tempo que começou a menos nesta quinta-feira, é boa tarde de novo, você já pode ir acompanhando também na imagem certas pessoas, ver que a evolução é de tempo limpo, a área escura é tempo limpo, e a área colorida ainda tem um pouco de nuvem, amanhã esse ar seco domina, faz frio de manhã, congeado aqui na serra, entre 1 e 3 graus, e frio na maior parte do estado de manhã cedo, à tarde, como vai ter sol, a temperatura sobe, ficando em média entre 20 e 25 graus, na maioria das cidades, algumas cidades até chegam perto dos 30, como a região lá do extremo oeste, na capital o tempo melhora, e o vento do sul diminui, e claro, fica melhor o pessoal do sul, tempo bom nos próximos dias, na terra, estou indo, Ronaldo Coutinho. Está aí, Ronaldo Coutinho, um minutinho, Ronaldo Coutinho, mandou bem, e vamos direto ao subestado, que a prefeitura de Porto Rio, no subestado, decretou, na manhã desta quinta-feira, luto oficial de três dias, pela morte das três crianças, que tem famílias no município, elas foram encontradas mortas, na cidade de Porto Rico, na tarde de ontem, a polícia de lá, informou, que eles foram assassinados, as três crianças, pelo próprio pai, que na sequência, se enforcou, a nossa equipe do sul do estado, o Juan Tôr do Escate, está lá, fazendo reportagem, não sei se a gente vai conseguir contato com ele rapidamente, mas toda a informação, desse crime, e da repercussão, desse crime no sul do estado, você acompanha, logo mais, no Bande Cidade, depois, da edição nacional do Brasil, gente, a gente repercute, esse caso aqui amanhã, tá bom? Sabendo exatamente, até para, porque parece que o pai, já tinha um caso, de violência contra a mãe, e a mãe, até, não imaginava, que ele pudesse, cometer atos, contra as três crianças, se eu não me engano, era um menino, de nove anos, uma menina de sete, uma outra menina, de cinco anos, todos são brasileiros, nascidos aqui, em Santa Catarina, tá certo? 13 horas e 59 minutos, só lembrando, e confirmando, amanhã, vai estar aqui no programa, e nós vamos dedicar, praticamente, todo o programa, a entrevista, com o prefeito eleito da capital, Jean Loureiro, tá certo? só lembrando, que nesta sexta-feira, entrevista com o prefeito eleito da capital, temos muitos assuntos a debater, e vai ser o assunto que você confere, aqui, no nosso Repórter Band, de amanhã, tá bom? Beijo no coração de todos, fiquem com Deus, e a gente volta amanhã, coladinho, com o programa Olhares. Tchau, tchau.